Se você está aí nesse momento e nunca confessou Jesus, nunca recebeu o Senhor como seu Salvador, mesmo estando dentro de uma igreja, eu quero que você curve a sua cabeça agora e faça essa oração comigo, diante, venha mais perto da TV, se você puder até dobrar os joelhos seria bom, se não, onde você estiver, não importa, sentado, deitado, em pé, não importa, simplesmente curve a sua cabeça e diga isso, faça essa oração comigo, Senhor Jesus, neste momento, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, eu recebo como meu Salvador, eu confesso neste momento que o Senhor é o meu Salvador, perdoa os meus pecados e me receba agora, escreva o meu nome no livro da vida, eu te confesso, eu confesso agora, Senhor, que eu o recebo na minha vida, como meu Salvador e a partir de hoje eu vou olhar para a cruz, eu recebo o sacrifício da cruz na minha vida e eu decido receber o Senhor como meu Salvador e mudar o meu estilo de vida e viver em obediência, porque é isso que o Senhor espera de mim, muito obrigada por esta oportunidade, obrigada meu Deus, a minha vida eu coloco nas suas mãos, amém, amém e amém, graças a Deus, se mantenha nessa direção, olhe para a cruz, você só precisa do sacrifício, receber e possuir na sua vida o sacrifício doloroso e poderoso até a cruz.